Música Fala rapaziada beleza? Um beckens trevinhos a mais um vídeo E meu pessoal, hoje estamos aqui Nosso segundo episódio da série de Pokémon Realiza né Bom, se você perdeu o primeiro episódio A gente começou essa nova série aqui que é de Pokécube né Que é um mod bem parecido com o do Pixelmon Porém ele tem mais Pokémons E tudo mais né Meu, vocês curtiram pra caramba a série Então mano, eu vou continuar a série pra vocês Então meu, quem quer que a série continue Mano, não esquece de deixar o like Mano, agora no começo do vídeo Porque meu, muita gente esquece De deixar o like, beleza mano? Deixa o like agora Deixou? Obrigado Não, mas você ainda não Você não deixou ainda não Você não deixou ainda não Deixa o like Deixou? Agora tá bom Agora eu fiquei feliz, beleza? Bom, eu nasci no centro de Pokémon Quer dizer o que? Eita Não era pra estar aqui meus Pokémons? Tá, real aí Ah, agora eu entendi Entendi Meu Spawner que tá aqui Como que eu volto ele? Essa é a única coisa que eu não tô conseguindo manjar Tipo ó Ele fica aqui ó Ele fica aqui igual um idiota Calma aí Ah mano Eu não consigo colocar meu Spawner de volta Mano Alguém sabe como que Que eu volto ele pra Pokébola Mano Se alguém souber Me fala nos comentários que eu não tô sabendo Coisar Aqui não é Follow Vai me seguir filho? Tá, você não segue então Tá Eu vou ficar mais ou menos aqui Onde eu nasci Beleza? E beleza então Bom Eu tenho que começar a fazer as minhas coisas Da minha casinha né velho Bom Pra começar Se eu morrer todas as horas Eu vou sempre voltar aqui? Será? Não sei Meu Charmando ele tá lá morto ali mano Eu não sei onde ele ficou Mas beleza Eu vou ficar por aqui mesmo mano Porque aqui é um bom lugar mano Aqui é um bom lugar Nossa mano Que mod bugado Mas beleza Tá Eu preciso pegar duas pedrinhas mano Eu preciso pegar duas pedrinhas Por quê? Eu vou começar a esquentar esse Iron velho Eu vou começar a esquentar esse Iron aqui Para a gente começar a fazer nossas Ultra Balls E tudo mais Tá ligado? Então beleza Vamos fazer aqui ó Vamos deixar Aqui Beleza Beleza Vamos queimar esse Ironzinho Beleza Show Show Tá a gente tem nova Pokéballs ainda Que a gente pode utilizar né Ui Aquele Pokémon Fantasma Não é? Ou não é? Não sei velho Não sei Tá Beleza Mano Vocês me falaram nos comentários galera Que meu Tem o Arceus Aqui no No coisa mano Mano Para quem não sabe Quem é o Arceus? O Arceus é nada mais Da menos Que o Deus Pokémon O Arceus foi o que criou todos os Pokémons Tá ligado? Para quem já viu na área E não viu o Pokémon O Arceus é tipo uma caguia Tá ligado? Digamos assim É o cara que criou os Pokémons Entendeu? Tipo Ele é fera Ele é zica Ele é zica Ele é zica o Arceus E mano Se tiver o Arceus Eu acho que vai ser quase impossível A gente pegar o Arceus Sem uma Master Ball Tá ligado? Então o que eu vou fazer? O Master Ball Eu consigo craftar aqui? Vamos dar uma olhada Master Ball Não Não consigo Não consigo Ah Pera aí Close Open Não Não foi Mano Como eu pego de volta Esses meus Pokémons Mano Isso que eu tô Tô de cara Ó Vamos ver aqui nos comentários Vamos ver Um comentário não Vamos ver aqui no coisa Mano Vamos ver aqui no coisa Show Recepes Vamos ver Um Next Pokémob Pokémon Attack F Pokémon Back Ah R Ah beleza Eu vou colocar isso daqui Beleza Vamos ali pegar nosso Sponk Vamos ver se ele vai voltar Vamos ver se ele vai voltar A Pokébola Agora eu acho que eu consigo Fazer ele voltar Cadê você Sponk? Sponk? Oh Beleza Beleza Conseguimos fazer ele voltar Para a nossa Pokébola Beleza O que é isso daqui? Ah isso daqui é uma máquina de troca Beleza Tá Vou começar agora a fazer os Edens de ferro Tá ligado? Como assim Edens de ferro galera? Pra quem não sabe Os Pokémons eles atacam Aqui nesse Mod Pack Sim eles atacam você Eles são São cineistro Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma picareta Beleza Vou fazer uma picareta Eu vou fazer Acho que uma armadurazinha também Uma armadurazinha Deixa eu ver como que faz uma Ultra Ball Mano Ultra Ball Eu vou precisar de ouro Então eu vou minerar bastante Até o próximo episódio Para fazer as Ultra Balls Bom Eu quero fazer pelo menos um peitoral de Iron Para me proteger bastante Desses Pokémons Beleza Beleza Ótimo Mano Eu queria achar esse Arceus Estavam falando para mim nos comentários Que os Pokémons lendaram E tudo mais Eles passam aleatoriamente Entendeu? Mano Eu quero muito achar isso Mano Eu quero muito achar isso O que você é? Eu não consegui identificar O que você é? Tá Tá Beleza Beleza Bom Eu queria achar algum Pokémon diferente Tipo Queria achar algum Pokémon Tem Hurricane? Será também? Será que tem Hurricane? Não Será que um Porquem? É Não Não tem Hurricane Então eu acho que subir de level Mano Que vai ser o mais complicado Tá ligado? Vai ser o mais complicado Ou será que tipo assim Se a gente fizer XP O Pokémon ganha XP Isso que eu não sei Entendeu? Isso que eu não sei ainda Eu vou dar uma pequena estrada no mod depois Porque mano Ele não tem quase nada a ver com o Pixelmon Entendeu? Ele não tem quase nada a ver mesmo Acho que não tem nada a ver mesmo Entendeu? Beleza 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 Suavão Suavão Tá Tem Pokémon aqui Ah mano Eles não são um castor na árvore Mano Ah mano Mano Eu queria achar muito esse Arceus Mano Ver se é verdade mesmo Tá ligado? Nossa Ia ser muito louco Se eu achasse Meu Deus Eu quero ligar pra ter um Pokémon novo hoje O que vocês são? São os Ratatás Eu não quero Ratatá Mano Eu não quero Ratatá Eu quero um Pokémonzinho diferente Mano Quero um Pokémon mais da hora Mano Tá Come Beleza Teve uma vez que no modo do Pokécube Mano Eu vi um Gareth no meio do nada Foi muito louco Mano Opa Bioma diferente Bioma diferente Vamos no bioma de deserto Vamos ver o que tem no bioma de deserto Tem que ter cuidado Pra não ver um Sharpie De um Gareth Matar aqui Mano Porque pra quem não sabe Eles ficam queirando essas águas aqui Assim também Mano Opa Tem uma pequena construção aqui Vamos dar um check Vamos ver se tá safe Ai Beleza Matei Beleza Wow Um Growlite Um Growlite Calma Será que vai entrar? Vai ficar? Ai Ai Não entrou Calma Calma Ah Eu matei ele Tadinho dele Cadê o outro Growlite? Cadê o outro Growlite? Tava aqui Mano Eu preciso deixar ele Nossa Meu Dei muito mi Velho Nossa Ele acabou morrendo Ele acabou falecendo Mano Ah Mano Ah Mano Ah Mano E o meu Ah Mano Tem uma casinha ali Vamos ali ver o que é Nossa Eu queria muito o Growlite Mano Você já viu que é diferente do que o Pixelmon Né galera Porque o Growlite Ele nasce em savana no Pixelmon Não em deserto Entendeu? Como que é bem mais diferente Calma 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 Carrega Carrega Beleza Beleza Vamos ali ver o que tem aqui dentro Calma Ai tem outro Ah mentira Que eu entrei aqui só por causa de um osso Mano Tá me tirando né velho Tá me tirando mesmo Oh Oh Eu quero Eu quero você Calma 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 que eu vou jogar Vou jogar Pokébola Ai não entrei Não entrou Não entrou Não entrou Calma Calma Peguei a Pokébola de volta Ei eu peguei 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 Eu quero ver esse Pokébola de volta Ah tá Não vou pegar de volta Não preciso pegar Ó tem sablene aqui velho Que louco mano O deserto tem muita coisa louca mano Caraca Tem muita coisa bacana aqui nesse deserto mano Nossa Sabe por que eu peguei esse Kakula velho Kakini na verdade Porque mano Ele é a primeira Ele é do James mano Olha o que ele é Volta aqui maldito Beleza Volta da minha mão Beleza Bom Galerinha Esse daí foi o episódio Mano Ah mano É muito legal Mano Esse mod Sério Ele é muito bacana Cara Então é isso aí galera Bom Eu espero que todos tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Por aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Olha Uma torre de mineiro Olha Mano Olha lá em cima Tem lápis azul Ele tem ouro Mano Nossa Vou pegar tudo depois Meu Deus do céu Boa Bom Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Por aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal E é isso aí É isso aí Um beijo Um abraço E tchau Tchau Tchau